Cadê o Jacob? Vem aqui no quarto, não tá? Jacob? Não, ali fora também não. Cadê ele? Lá, vem esse núcleo. Jacob, tô com medo dos espíritos? Eu tô lá fora. Aqui fora, não tá? Vai pra que vai outro. Olha um volume na cama aqui. Será que é ele? Não é volume não, é um travesseiro. Tá vendo que é eu e o núcleo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dormir aqui. Ah, é ele. Não, não é ele não. O que você tá fazendo aí, Jacob? É um fantasma camarada. Tá com medo do vídeo que você viu ontem? Hã? Não, não fiquei com medo do espírito não. Tá bom. Agora faz daqui, me deixa aqui. Vai, 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 vai. E apaga essa luz. Tá, vou apagar a luz. Você achou ela apagada? Tá, pode apagar a ignorância. Parece que tá na TPM. Eu ouvi o que você falou, viu? Vai casar ela, hein? Não, não. Tchau. Tchau.